O sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. E ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das seis para os desempregados. Quem fazia isso é a Igreja Católica. Agora os neopentecostais pegaram o pesado espado da Igreja Católica. As políticas sociais estão cada vez mais em retração. É aí que surge uma palavra mágica que é tão mágica quanto mistificadora. É o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Então você vai pegar o que lhe restou de dinheiro. Ah, mas não tenho nada. Ah, mas você não tem uma casa? Não, não tenho. Mas tem um carro? Tem. Vende o carro e vai empreender. E o empreendedorismo é muito ideológico. Porque é incentivar no trabalhador que não tem nada, ou na trabalhadora que não tem nada, a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio. E ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado que ele sabe que é ruim. E que nem essa ele tem hoje. E o empreendedorismo, e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, cria uma ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram. Mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. Até muito recentemente se usava muito em empregabilidade. Você está desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira. É mentira. É mentira. Na Europa você tem trabalhadores pós-graduados, desempregados, nível de mestrado, doutorado, desempregado. Não é qual faz a qualificação. É que o capital não tem como absorver. É que o capital não tem como absorver.